Bom dia pessoal, aqui é o Pós um plantio, com a graça de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal E hoje pessoal, eu estou com mais uma super dica para vocês Hoje nós vamos falar da jabuticaba, isso mesmo, nós estamos com as estaquias dela Mas Pós, eu já falasse sobre a jabuticaba, sim gente, mas tem gente que ainda não viu E precisa ver esse vídeo e ter sua mura jabuticaba em casa, através de uma galha Não é todo mundo que tem a condição de comprar e não é todo mundo que sabe fazer uma estaquia da jabuticaba Porque é muito difícil Então se você gostou, quer aprender a fazer uma frutífera através de um galho da jabuticaba Pelo processo de estaquia, a hora é agora Vem comigo, deixa do show de vocês, que vocês não se chucham e vem comigo Então vamos lá gente, como vocês estão vendo aí, nós estamos aí com quatro mudas De jabuticaba Sabará O vídeo passado que nós fizemos foi um vídeo com a jabuticaba híbrida E nós conseguimos enraizar, e essas daqui também Porém, essas daqui nós enraizamos Porém, ela está com menos raízes Como vocês estão vendo aqui, todas enraizadas com sucesso Como vocês estão vendo Nós fizemos essa muda gente, aproximadamente faz três meses A jabuticaba é uma frutífera que é muito difícil você estar fazendo as suas raízes germinarem O rebroto é bem mais fácil, mas a raiz é um pouco mais difícil Mas nós conseguimos enraizar com esse moço aqui O hormônio indobutílico A e B, cermilbipm Você pode utilizar e o modo de preparo é qual gente Para nós utilizamos esse produto Você vai utilizar uma colezinha dessa daqui Meu copo de água Como vocês estão vendo aqui Meu copo de água Você vai utilizar Você vai pegar sua estaca Estou com uma estaca aqui bastante lenhosa Você vai utilizar aí na sua água durante meia hora Você vai deixar aí meia hora Gente, os rebrotos são os primeiros da jabuticaba estouragem Quando o rebroto estouragem significa que você já tem seu amor As raízes ainda não vão ter nascido Então vocês vão ter que esperar um pouco mais A jabuticaba é uma frutífera que é bem difícil Você conseguir as raízes Mas não é impossível E essa jabuticaba que nós estamos aqui É a jabuticaba sabará Como vocês estão vendo, a folha dela é um pouco maior E o cheiro O cheiro é o mesmo O cheiro é o mesmo Todo mundo sabe qual o cheiro É parecido com a pita O método é bem simples e bem fácil Você vai ter que utilizar a faca Quando você for raspar a sua gaia Você vai utilizar para se replantar Vai dar uma raspadinha E vai fazer isso Vai deixar todo o período na sombra Sem levar só E vai esquecer Você tem que esquecer E quando você menos esperar Você vai ter sua molda Lembrando que ele está no copo de vidro É só um exemplo Você vai ter que ter um copo prástico Porém, para não abalar o torrão da sua planta Quando você já tiver ela Como vocês estão vendo, é isso aí Estamos com todas enraizadas Foi feito esse processo Se eu for pegar aqui E eu raspar aqui Vocês vão ver que Está ainda verde Todas vivinhas Bem simples Bem fácil Bem rápido A jabuticaba E é isso aí, gente Nós vamos ficando por aqui Nós não vamos deixar esse vídeo longo Tem outros amigos aí Que acham que o vídeo fica longo E é isso aí A gente quer passar para você aí Esse procedimento aí Da jabuticaba sabará Com enraizamento E é isso aí, gente Amanhã nós estaremos aqui Nesse mesmo horário Nesse mesmo programa Com mais uma próxima notificação Para vocês Nós vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você é inovado Você se inscreve no canal Compartilhe com suas amizades E vamos plantar Plantar que é bom Plantar legumes Verduras Frutíferas Tudo e tudo Então Nós vamos ficando por aqui, gente Fiquem com Deus E tchau, tchau E tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau